Fala galera, WP Dicas está na área com mais um vídeo sobre PES 2018. Quem está acompanhando o vídeo e não é inscrito, seja bem-vindo aí no canal. E quem já é inscrito, galera, vamos lá para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui de hoje, galera, vou ensinar para vocês uma formação muito top de toque de bola. Eu trouxe um vídeo anterior sobre toque de bola, porém, esse vídeo aqui também é toque de bola, porém, vou mostrar para vocês aí a formação que se vai usar 3 atacante e 3 zagueiro, beleza? Antes de mais nada, galera, tem aqui, ó, instruções ofensivas, defensivas e avançadas. Eu opto por jogar no modo manual, ou até mesmo do jeito que está aqui, ó. Nada do jeito que está aqui, galera, eu não mexo em nada, beleza? Do jeito que está aqui, eu deixo. Então, depende do seu estilo de jogo. Antes de mais nada, já vamos diretamente lá para a formação, ó. A formação que a gente vai usar é essa aqui, a única com 3, 4, 3, ó. Está aqui, ó, 3, 4, 3, lá na tática 3, 2, 2, 3. Selecionei lá, voltei aqui em bolinha, apertei X. O macete, galera, é o seguinte. A gente vai botar aqui, ó, botei 2 jogadores aqui na defesa. E eu vou recuar aqui, galera, os 4 jogadores para trás, ó. Está aqui, ó. A minha formação, galera, está completa. Finalizei. Ou seja, a gente vai usar 2 meias de ligação nas pontas. 1 meia de ligação direita, 1 meia de ligação esquerda. E atrás, galera, vai variar. Aqui está 2 meias de ligação. Por ser uma formação aí de toque de bola, para você ter uns jogadores aí mais um pouco mais avançado, eu aconselho você botar meia de ligação. Porém, se você tiver aí uns volantes bons também, com overall mais ou menos, overall bom, eu aconselho vocês botarem também, galera. Porém, vai variar, como eu falei, vai variar muito do jeito que você joga. Aqui está esse lateral aqui, que é um jogador lateral. Mas é só uma simulação mesmo. Não quer dizer que você vai botar um lateral aí nas arcas. Você pode botar lá o zagueiro que está aqui, ó. O Top Topaka. Sei lá, não sei traduzir os nomes desse jogador estranho, não. A formação, galera, está completa. É essa daí. A formação top para toque de bola com 3 atacantes, 3 zagueiros. Porém, é o que eu falei no começo do vídeo. Essa formação aqui é para quem sabe jogar com 3 zagueiros, galera. Não vai se aventurar aí em fazer essa formação, você não sabe jogar com 3 zagueiros, e fazer uma formação desse jeito. E também, galera, vocês podem optar por avançar os meios de campo lá para frente, botar aqui como meio atacante. Deixa eu botar aqui no lado de cá, ó. Aqui. A gente pode botar aqui como meio atacante, galera. Desse jeito aqui. Porém, não aconselho muito. Do jeito que estava, do jeito que eu mostrei para vocês, é o melhor, cara. Desse jeito aqui, ó. Deixa eu botar aqui em meio de ligação à esquerda e meio de ligação à direita. Desse jeito aqui é o ideal, galera. E, como falei, formação de toque de bola. Não façam essa formação, galera. Se você joga aí mais um contra-ataque, não faça. Contra-ataque, eu aconselho 4-3-3. Porque você vai ter dois laterais na defesa que vão dar reforço lá na hora do contra-ataque. Beleza? Então, a formação é essa daí, galera. Eu não aconselho também vocês fazerem isso aqui, ó. Formação fluida. Não aconselho. A formação está criada. É essa daí, beleza? Então, quem gostou do vídeo aí, galera. Deixa seu like e compartilhe para geral. Eu trouxe aí o Borussia Dortmund para fazer a simulação para vocês. Porém, essa formação, ela vai se encaixar em qualquer time. Dependendo do overall do jogador, beleza? Então, quem gostou, deixa seu like e compartilha para geral. Até o próximo vídeo. E quem não é inscrito, galera. Se inscreve no canal para dar aquela moral, beleza? Até o próximo vídeo, galera. Valeu, tchau e fui!